E aí galera, sou o atleta Alexandre Vento da Aliança Real Parque, vou fazer uma posição de variação de passagem para guarda partindo para a costa, tá bom? Vamos lá Sérgio, mais um prazo, tô aqui com o Sérgio, ele me chamou para guarda, o ganchinho aqui eu vou pegar com a mão invertida, vou sair para trás, vou cair aqui, vou passar aqui amassando a lateral, geralmente o atleta briga para não dar a lateral, o que ele faz? Ele prefere dar a costa, na maioria das vezes ele faz isso aí, então quando ele for fazer isso eu vou travar ele aqui, a minha perna direita eu vou entrar aqui, com o ganchinho, com meu peito está em cima da costela dele, para ele não voltar, volta Sérgio, para ele não voltar eu vou ficar nessa briga, minha mão que está apoiada no tatame, vai vir na faixa, encostar a minha testa no tatame, vamos fazer um giro e puxar ele para o gancho, ganhei a gancho, gancho, seatbelt, coloquei um, dois, para sair finalizando. Tchau! 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 Tchau!